Eu quero pedir para o pessoal lá do nosso Twitter trazer para mim aquele vídeo do encerramento, depois do encerramento lá daquela CPI onde esteve o Luciano Hang, olha o que ele fala, sobre diálogo exatamente, estamos aqui, temos que, acabou, roda o vídeo por favor, vamos lá. O intervalo da CPI com aquela crisezinha com o seu advogado, o circuito interno da CPI continuou gravando o senhor conversando com o senador Renan, um clima amistoso, eu queria entender o que foi conversado ali naquele momento. Muito legal, eu tenho pregado que nós podemos ser concorrente de ideias, mas nós não temos que ser inimigo pessoais. Esse país é um país maravilhoso, de uma dimensão enorme, com uma população enorme, nós temos que nos unir, harmonia, bandeira branca, nós temos que pensar agora na economia, vamos trabalhar, é isso que eu quero. Então eu abracei todos os senadores, não importa do que partido, aliás, eu praticamente não conheço nenhum daqueles senadores pessoalmente, mas eu fui lá, abracei, chamei, esse é o meu espírito, é o espírito de união, de motivação, de ir para frente. Nós temos que parar de ficar olhando pelo retrovisor, nós temos que olhar para frente, fazer desse país uma das melhores nações do mundo. É isso que eu acho. Olha, evidentemente que o Luciano Hang é candidato, né? O discurso dele é um discurso de candidato, porém a gente não pode esquecer que ele é um gerador de emprego e renda no país. E essa fala dele é a fala que exatamente reflete esse momento, concorda, amigo? Eu acho que esse é o momento de conciliação, o momento é apaziguar os ânimos, o momento é de concórdia. Na hora de parar com esse confronto, nós temos que viver em harmonia. Eu acho que esse discurso é o correto. Nós temos que chamar a nação inteira unida para enfrentar uma crise que é brutal, que é gigantesca, mas com a força do povo, com a força da nação, desse país fantástico, ninguém pode fazer uma oposição. Aqui nós vamos vencer essa luta a favor do Brasil. Zezinho. Não, por que eu escolhi esse vídeo? Porque ele era para passar essa semana. Eu gostaria muito do palco cavalcante, que nós somos amigos, mas nós debatemos, nós somos concorrentes de ideias. Mas nós não podemos, porque o que acontece é, quando você vai entrar no debate hoje, de uma pauta a nível Brasil, trazendo o debate público que ele é bom, aí, não, você é esquerda, você é do outro lado, e ali naquele momento da CPI, se abraçaram, Luciano Rank, que é um militante político, um grande empresário, gerador de emprego, mas na hora ali brincou com o Renan Calheiros, que o Renan provocou ele o tempo todo. Mas, concorrente de ideias, mas na hora de falar numa pauta Brasil, ele disse, senhor, aí eu invoco os senadores, nós não podemos ser inimigos deles. É isso que nós temos que pensar. E hoje, quando você vê, Edvaldo, tanto a direita quanto a direita, uma extrema direita, uma extrema esquerda, a polarização, ela é ruim, ela atrasa o debate, porque é o interesse de ideias. Não, você tem que ser aquilo que eu venho. Vou botar uma espingarda em você aqui, você tem que pensar como eu penso, e concordar com aquilo que eu concordo. Quem disse? A Mion foi muito feliz. Uma democracia, ela só avança com aqueles que discordam, com aqueles que dizem não. Como é que você vai construir uma democracia? Você tem que se aconselhar com aquele que pensa diferente. E, na verdade, o que hoje o presidente e os apoiadores, não. Tem que ser aconselhado com aqueles que pensam igual. Ok. Professor, eu só queria aqui trazer, para concluir, e isso é importante, nós estamos criando falsos dilemas, falsos embates. O que é direita? O que é esquerda? Aí, quem pensa diferente em alguma coisa? É comunista. Não, não tem nada disso. Eu acho que a questão socialista ou comunista, se você olhar do marxismo, que é a grande estrutura e o arcabouço teórico disso tudo, você não vê ninguém aqui mais querendo, vamos dizer assim, primeiro, tornar a propriedade do Estado nos meios de produção. Isso não existe. Quer dizer, o que é a divisão das terras? É uma necessidade capitalista, essencialmente capitalista. O capitalismo precisa de consumidores, meus amigos. Sem consumidores, a nossa economia de mercado tem que ter capacidade aquisitiva, tem que dividir, tem que dividir a renda, tem que distribuir a riqueza, porque não é possível que 1% detenha 90% da riqueza mundial. Professor Heberstir Lins. Para quem não sabe, eu já trabalhei com o Edvaldo Soares na Casa Civil e foi um presente para mim aprender com o Edvaldo Soares. E o Edvaldo sempre me dá presente. O maior presente que eu ganhei hoje, nesse sábado, foi o convite do Zezinho de estar aqui hoje e o segundo presente foi ser, Edvaldo, participar de uma banca de uma pessoa da envergadura política, do tamanho político que é a Milano, ex-senador da República, ex-ministro da Previdência, que deu uma contribuição histórica para o Estado de Rondônia, foi um grande político no nosso Estado, e parece que o povo está chamando aqueles que mandou para casa, porque os novos não deram conta do recado. Então, muito bom, senador Amir, estar aqui ao seu lado. Eu agradeço a gentileza, mas é fruto da amizade. E ouvir essa fala sua, essa fala sua é muito importante, que o capitalismo precisa consumir. Os países, os países resultados da revolução de outubro de 1918, que foi a Revolução Rússia, que culminou com a formação da União da República Socialista Soviética, depois de muito tempo, entendeu, através de Mikhail Gorbachev, quando ele escreveu o Glasnost e a Perestroika, que o modelo socialista, ele precisava se modernizar, porque as pessoas não estavam consumindo e as fábricas estavam obsoletas e a economia não estava gerando riqueza, a economia socialista. Entendendo isso, a China, a China trouxe para ela o que? O capitalismo social. Um capitalismo de Estado. Ela trouxe um capitalismo de Estado, que hoje todo mundo consome o que vem da China, esse capitalismo de Estado, ou seja, um comunismo com especificidades capitalistas e que está gerando emprego e renda e transformou a China... E estão demonizando a China. Pois é, e transformou a China na maior economia do mundo hoje. Aquilo que o Quinzes dizia que ia ser em 2030 já aconteceu agora em 2020, dez anos antes. A China é o centro industrial do mundo. O mundo se produz na China. É essa, o trabalho. É a valorização do trabalho. O trabalho lá é algo sério. É algo de até 14 horas, como se comenta. Mas o que é importante é que ela é o centro. Hoje é o centro industrial do mundo. O mundo vive da China. O nosso debate aqui hoje está muito elevado e eu fico muito feliz por isso. O debate elevado é bom porque a gente pode adentrar em assuntos que de repente pode estar transformando ou levando pelo menos as pessoas a uma reflexão. E a reflexão que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte. Hoje está tudo bem. A China bem organizada está comandando. Agora esse comando para o Brasil, isso é bom? Nós, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. O senador vai saber muito bem do que eu estou falando porque ele tem fazenda. Há um tempo atrás, senador, a gente pagava R$125 numa bola de arame liso para fazer seca. Hoje está R$1.000. R$1.100. E não tem R$1.100, né? R$1.100, né? R$1.100 e vai faltar. E aí? Mas eu não vejo, não sei, o professor poderia até responder com maior propriedade, que isso seja uma consequência da China. Eu acho que isso é o mercado internacional. Isso é da economia. É do ferro. É do ferro. É do ferro e do aço, a partir da imposição do governo Trump, que fez uma revisão dos preços do ferro e do aço para favorecer a economia estadunidense. Ok. Bom, está aí. Eu fiz essa pergunta porque eu sou curioso. Eu quero saber. A gente sabe que está faltando matéria-prima no Brasil. Está faltando produto no Brasil. E a parte também se deve à pandemia que atrasou muita coisa, né? Edvaldo, quando teve aquela carta que o presidente recuou, no dia seguinte, eu não sei se você lembra, e ontem também, ontem ele estava com o chinês, ontem ele estava no mesmo palanque com o chinês, ele, o Tassiz e tal, e no dia seguinte, ele já elogiando a China, mudando-se o discurso, porque a China, ela contribui com o mundo. Ela contribui. Hoje nós temos escolas aqui em Minas Gerais, escolas chinesas. E há uma resistência pela questão ideológica de comunismo que não tem nada a ver com o livre comércio.